A seguir, Hora da Notícia. Você já se adaptou ao horário de verão? Nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber os principais problemas e também fomos ouvir um especialista com orientações para ajudar nesses primeiros dias de adaptação. No estúdio, nós vamos conversar com a nova Secretária de Saúde de Passo Fundo, professora da UPF, Carla Beatriz Crivellaro, para falar sobre esse novo desafio junto à Secretaria da Saúde. E ainda mais um dia de interação UPF com muito conhecimento, brincadeiras e show da dupla Diego e Gabriel. Hoje é quarta, 18 de outubro, é Hora da Notícia. O horário de verão 2017 começou no Brasil na madrugada do último domingo. E você já está adaptado com o relógio adiantado em uma hora? Muitas pessoas encontram dificuldades com uma série de modificações fisiológicas que esse horário causa. E neste ano, o governo cogitou cancelar o horário, já que a economia de energia não foi tão significativa assim no ano passado. Mas a discussão vai além. E são levantados fatores como incentivo ao turismo e ao lazer. Bom, o horário de verão vai até 17 de fevereiro. Isso é fato. E o jeito é seguir algumas dicas para se adaptar melhor. Veja só. Ajustar o relógio adiantado em uma hora. Para alguns, a mudança causa algumas alterações no organismo e se adaptar a essa mudança não é tão fácil. As manhãs são muito curtas e as tardes são muito longas. Então parece que não escurece nunca. Já me atrevei na escola por causa do horário. Agora muda tudo, tu dorme menos, tem que ser mais apressado. A gente acorda cansado e daí a gente não consegue se adaptar por causa de estar acostumado com outro horário, daí vai para outro horário e daí é bem difícil. Dificuldade para acordar, falta de concentração, mal-estar e sonolência durante o dia são alguns dos sintomas que a mudança de horário pode causar. Algumas pessoas podem ter dificuldades para adaptação em função da troca do horário. É como nós temos que acordar teoricamente uma hora mais cedo. Então o nosso relógio biológico fica dessincronizado com a mudança do novo horário. Então precisa acontecer uma adaptação. Para algumas pessoas é rápido, algumas pessoas no outro dia já estão adaptadas. Mas tem gente que pode levar até duas semanas para poder sincronizar o seu relógio interno biológico com a nova situação do meio externo. Essas pessoas podem ter alguns sintomas. O principal delas é a sonolência, porque elas vão acabar dormindo uma hora mais tarde. Vão ter que acordar uma hora mais cedo, então vão ter menos tempo de sono. Então a sonolência é o principal sintoma. Pode ter irritabilidade, dor de cabeça, fraqueza, alteração de apetite. Então podem acontecer essas mudanças também. Tem várias dicas que a gente pode fazer. Uma delas é quando for dormir agora nos próximos dias, quando for dormir, dormir com a persiana aberta. Porque a luz do sol vai incidir mais cedo. Então para avisar o nosso organismo, opa, está na hora de acordar. Então isso é uma coisa que pode ser feita. Colocar o despertador, despertar 15 a 20 minutos mais cedo também, nos próximos dias, para o organismo ir se acostumando a acordar mais cedo. Isso de manhã. De noite, procurar ir deitar 20 minutos, 30 minutos mais cedo que o habitual. Também para ir se adaptando. Comidas leves durante a noite, evitar refeições pesadas. E também evitar ficar muito contato com tela de smartphone, celular, computador. Porque a luz dessas telas, ela inibe a produção da melatonina, que é um dos hormônios que é liberado para a indução do som. Mas para alguns a dificuldade de adaptação não é tão grande. Pelo contrário, adiantar uma hora no relógio significa ter mais tempo para aproveitar a luz do sol. Seja para passear, tomar um chimarrão, organizar a casa, fazer um exercício ou curtir com a família. Acordar mais cedo e ter aquele finalzinho da tarde com o sol, se pôr mais tarde para ter um descanso, sabe? Chega do trabalho, chega cansado, chega cansado do trabalho. E tu quer descansar, tomar um mate e tal. E ter aquele solzinho bom, sabe? Aquele fresquinho ali. Isso eu acho uma boa ideia. A tarde fica maior, a gente pode sair bem em fim da tarde. É muito gostoso, sim. Acho ótimo, porque eu volto cedo para casa, dá tempo de organizar a casa, lavar a roupa. Para mim é muito bom. A gente aproveita um pouquinho melhor a tarde, né? O final de tarde, principalmente, para dar uma caminhada, coisa assim. Dá mais tempo, né? Para a gente ficar com a família, para sair com os netos. A gente acorda, aí é mais cedo, já tem sol. E o dia, ele tem uma duração maior também. Então, tu pode chegar em casa depois do teu trabalho, lá por seis e meia, sete horas. E você ainda pode aproveitar o dia até a noite. Carla Beatrice Crivellaro Gonçalves é a nova secretária de saúde aqui de Passo Fundo. Além disso, ela é professora da UPF há 15 anos. Suas formações são na área da saúde. Ela é graduada em farmácia com doutorado em ciências da saúde. Secretária, seja muito bem-vinda. Agora, não só como professora, mas como secretária da saúde. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Como é que foi aceitar esse desafio de comandar uma área tão importante na cidade de Passo Fundo? Eu acho que foi um pouco, a motivação foi um pouco de responsabilização em relação a que a gente vem trabalhando para qualificar a saúde, a atenção à saúde e fortalecer o sistema único de saúde. E, de repente, vem essa oportunidade como profissional, como professora, atuando há muito tempo nesse meio e na atenção básica. Eu acho que foi muito mais essa motivação, uma coisa meio de cidadania. Já deu para definir a linha de trabalho ainda aqui nesses recém-primeiros dias como secretária? É muito intenso, é bastante intenso, muitas responsabilidades, reuniões, enfim. Na verdade, é trabalhar como eu trabalho, tendo parceria com as pessoas, trabalhando na forma de equipe mesmo, porque eu acho que todos têm a contribuir no processo, qualificando aqueles processos que a gente identifica que há necessidade de que isso seja feito. E, obviamente, a questão da formação, da educação, ela tem que ser muito presente, porque é por esse meio que a gente consegue qualificar a atuação profissional. Bom, a partir do anúncio do seu nome, o que ocorreu há mais de 15 dias, você passou a tomar conhecimento ainda mais da área da saúde municipal em Passo Fundo. Dá para identificar alguns pontos mais difíceis, alguns gargalos a serem resolvidos? Existem gargalos, por exemplo, que têm muito a ver não com a oferta específica do município, mas com aquilo que depende, por exemplo, do sistema de regulação do Estado. Então, a gente sabe que exames, dependendo de alguns tipos de exames, são um gargalo, as consultas para especialistas também. Isso porque o número de pessoas que procuram por esses serviços é maior do que a oferta do Estado para essa área. Exatamente, exatamente. E um aspecto que é importante, o município é o responsável pela atenção primária à saúde, pela atenção básica, que é a unidade básica de saúde, onde as pessoas vão fazer a primeira busca quando tem qualquer problema ou, então, as atividades de promoção à saúde e de prevenção. Então, a gente precisa fortalecer o trabalho, o processo de trabalho na atenção básica, porque a atenção básica, além de geral, vai resolver 80% dos problemas de saúde da população. Então, sobraria menos para ser encaminhado. Então, é um processo que precisa ser discutido e a atenção básica fortalecida. Você já conseguiu, secretária, definir algumas prioridades, algo que já deve ser implantado em breve, nos próximos dias? É, não, assim, nos próximos dias ainda não, porque eu estou num processo também de me apropriar de tudo. É muito grande, é muita coisa. São muitos processos acontecendo. Existem muitas exigências legais do Ministério, enfim. Mas um aspecto é esse, realmente, da gente conseguir fortalecer a atenção básica. Eu, como farmacêutica, obviamente, a questão da assistência farmacêutica aí, o município tem uma estrutura muito boa em termos de farmácias, da dispensação, da disponibilização do medicamento para as pessoas. E, em função de um trabalho da extensão que eu desenvolvo, que a gente chama de cuidado farmacêutico, uso correto de medicamentos. E já houve uma reunião dos farmacêuticos semana passada. É conseguir começar a fazer algum tipo de trabalho com aquelas pessoas que têm maiores dificuldades de uso para garantir a efetividade do tratamento e isso vai desdobrar em menos consulta, em maior controle. Então, esse é um dos aspectos que eu acho que é importante fortalecer. Ou seja, um medicamento bem administrado resulta, num primeiro momento e de imediato, na melhora do paciente. E, consequentemente, uma série de outras questões que envolvem a secretaria. Segue como professora, não é? No curso de farmácia e também de medicina da UPF. Sim, trabalhando no mínimo três turnos. Tá certo. A gente lhe deseja muito sucesso. Boa sorte. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Bem, a gente segue aqui falando de saúde, prevenção e diagnóstico precoce. A campanha Outubro Rosa acontece durante todo esse mês para alertar sobre cuidados com câncer de mama. E o Estúdio 4, desta semana, fala sobre esse assunto. O programa foi ao ar ontem à noite, mas tem reprise hoje, às oito da noite e uma última exibição na sexta-feira, às onze da noite. Veja um trecho. Não mudou muito na nossa realidade do Brasil, não é? Tivemos vários avanços do ponto de vista de tratamento da doença, de seleção dos pacientes para esses tratamentos, coisas que infelizmente não são todas ainda disponíveis para o nosso público, tanto o público do SUS quanto o público privado. Hoje a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia defendem que todas as mulheres a partir de 40 anos devem fazer mamografia anual, porque existe uma parcela significativa de mulheres abaixo dos 50 anos com diagnóstico de câncer de mama. E a mamografia é o exame que a gente consegue detectar isso de maneira mais precoce. Mais eficiente também, né? Isso. A gente consegue fazer um rastreamento eficiente nessas pacientes que fazem o exame anual. A gente consegue detectar pequenas alterações e dentro dessas pequenas alterações é que a gente consegue diagnosticar o câncer inicial. A Liga, 42 anos, preocupada com a mulher, com o câncer de mama, com o câncer em si, todo o câncer, mas principalmente o câncer de mama, tem feito um trabalho, eu digo a princípio um trabalho exaustivo, porque há 42 anos tudo era mais difícil. Até para te fazer uma mamografia, para te fazer qualquer tipo de exame era mais difícil. Então, quando as mulheres procuravam a Liga, numa palestra de prevenção ou mesmo para pedir ajuda, ela já estava num estágio bem avançado da doença. E na próxima semana acontece em Passo Fundo o 7º Congresso Odontológico do Planalto. Vai ser de 23 a 27 de outubro, com atividades no Centro de Eventos e na Faculdade de Odontologia aqui da UPF. Podem participar profissionais e estudantes da área. Inscrições e informações no site que aparece aí na tela. Depois do intervalo, a gente mostra mais um dia de interação, UPF, com muito conhecimento e também com o show da dupla Diego e Gabriel. Já voltamos. A BS Bills contribuiu com o crescimento do PIB de Passo Fundo entre 2005 e 2014, na ordem de R$ 7,6 bilhões. Só em 2014, a empresa gerou quase 15 mil empregos. Bom, estes são alguns dos resultados apresentados no relatório social e ambiental na manhã desta quarta-feira. O documento foi elaborado pela empresa e pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica. Durante o evento, a APAI e o projeto Transformação, de Passo Fundo, fizeram apresentações artísticas. Eles representam os projetos sociais apoiados pela BS Bills. As passagens de ônibus intermunicipais estão mais caras no Estado. O reajuste foi de 7,76%. Foi autorizado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul. O mesmo percentual de reajuste foi fixado também para despachos de encomendas. Só para dar um exemplo, uma passagem de Passo Fundo para Porto Alegre, que custava em média R$ 83,50, agora custa R$ 89,95. O tempo deve mudar a partir de amanhã. Temperaturas mais baixas e chuva estão previstas para a região. Veja os detalhes. Previsão de uma quinta-feira com muitas nuvens pela manhã e chuva no decorrer do dia. Temperatura mínima na casa dos 17 graus e máxima que chega a 24. A sexta-feira marca chuva em Passo Fundo. A mínima será de 15 graus e a máxima não passa dos 23. O SAIS da UPF, o setor de atenção ao estudante, está oferecendo videoaulas para ajudar alunos com dificuldades. As aulas, que já acontecem de forma presencial, agora estão disponíveis através do canal no YouTube Videoaulas SAIS barra UPF. A tradição da universidade, com quase 50 anos, a qualidade de ensino e infraestrutura quase todo mundo conhece aqui na região. Mas nada como estar aqui e ver de perto a UPF, ainda mais se for num momento de escolha profissional. Por isso, há 11 anos, o Interação é realizado para estudantes do Ensino Médio. Até quinta-feira, cerca de 6 mil alunos do terceiro ano do Ensino Médio de mais de 100 cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina vão estar aqui na UPF para conhecer o que a universidade oferece de melhor. Eles foram separados por áreas afins, marcados por cores, porque assim fica mais fácil conhecerem os cursos oferecidos e é um pontapé importante na difícil escolha profissional. Olha só, participam 169 escolas e o Interação cumpre a sua principal tarefa, que é interagir, aproximar e informar o estudante. E se no final disso tudo, acontecer uma aproximação, um encanto, bom, aí, aí está perfeito, né? Até porque o acolhimento feito pela universidade, recebendo bem os alunos, mostrando a estrutura dos cursos, tirando dúvidas, com uma programação variada que alia isso tudo, brincadeiras, música e descontração, não tem como não agradar. Ajudar eles a decidirem o que vão seguir, isso é muito importante, achei bem interessante a atividade que a UPF está proporcionando. Até para nós professores foi muito legal, a gente dançou, brincou, estudou, fez um tour pela cidade, então assim, foi para todos os gostos. E se a UPF movimenta uma grande estrutura para recebê-los, é porque sabe do importante papel que tem regionalmente. O Gustavo, por exemplo, é de Honda Alta e nem a distância será problema, porque o que ele viu, gostou. Eu penso, antes de entrar nos cursos lá e ver, eu pensaria em TI, só que daí como eles apresentaram a ciência da computação, eu me interessei bastante, porque ele mexe muito com tecnologia da computação, 3D, essas coisas. Gostou? Gostei. Gostou da estrutura, gostou da estrutura tudo. Para mim é tipo um sonho, alguma coisa assim. O Gustavo é da turma que abrange as profissões das exatas. O Rafael é de Sananduva e quer fazer agronomia. E mais que o interesse pela lavoura, o que chamou a atenção dele foi a estrutura do curso e a possibilidade de se aprofundar na pesquisa. É uma estrutura boa, uma energia boa, os professores, todos interagem, ouvir um pouco dessa pesquisa, legal também, e que eu curti. Tu pensa em seguir uma carreira assim? Penso, com certeza. E à medida que os jovens vão chegando de suas visitas, os brinquedos disponibilizados ajudam a dar uma relaxada na correria que foi o dia. Sim, porque chegam cedo pela manhã e só vão embora no fim da tarde. Até lá, tem atividade com baixa e muita emoção. E como já é tradição, é assim desde o início. Para fechar a interação, tem música. E este ano, pela primeira vez, atendendo o pedido da galera, o sertanejo universitário entrou na parada. Sempre que a gente vem para o Rio Grande do Sul, principalmente a região de Passo Fundo aqui, que é uma região que apoia muito o nosso trabalho, sempre que a gente toca aqui, a casa cheia. E hoje, com certeza, não vai ser diferente, estou vendo a galera já aqui. Então, tocar num evento como o de hoje também, para nós, é uma coisa diferente de dia, como se falou. E é o nosso foco, assim, cantar para essa galera, levar um pouco mais de alegria. Com 15 anos de estrada, a dupla catarinense já emplacou alguns sucessos. Inclusive, foi aqui em Passo Fundo, que uma música nossa chamada Dom Juan Lobo Mal, foi a partir da UPF, dos universitários daqui, que essa música ficou muito conhecida. E foi a primeira cidade no Rio Grande do Sul que nós tocamos, depois que essa música aconteceu mesmo, né galera? Então, vocês vão dar esse presente para o pessoal que está aí? Com certeza. É um prazer. Vamos cantar um trechinho assim, ó. Eu sou um Dom Juan Lobo Mal Tô pegando todas, tô passando geral Não quero nada sério com ninguém Vomigo agora puxa a garrafa e faço xing Valeu, moçada! Hoje nós ficamos por aqui Obrigada pela sua companhia Amanhã, ao meio de E30, a gente tem um novo encontro com muita informação Obrigada pela sua companhia e até amanhã Obrigada pela sua companhia